O tema de hoje, pode o constitucionalismo ser transformador, para aqueles de vós que conhecem mais o meu trabalho, ele soa a algo familiar, porque um dos meus últimos livros que está em inglês, mas não há uma versão portuguesa, mas está publicado na revista, o último capítulo, chama-se Can Love Emancipatory, Pode o Direito Ser Emancipatório. E esse capítulo foi publicado autonomamente em Portugal, na revista Crítica, foi publicado depois no Brasil, também, como um livro, um pequeno livro. E como eu vos disse recentemente, nós vamos ter, proximamente aqui em junho, um grupo de estudantes latino-americanos, na maior parte brasileiros, mas também mexicanos, que estão a fazer um livro sobre Pode o Direito Ser Emancipatório revisitado. Então, são artigos deles, uns respondendo sim à pergunta e justificando-a, e outros respondendo não à pergunta e justificando-a, obviamente. E como é bem timbre do nosso pensamento, que procura ser dialógico, cabe no livro, exatamente as duas visões completamente distintas. Esta ideia de Pode o Direito Ser Emancipatório tem muito a ver com essa. Pode o Direito Ser Emancipatório. O que é que tem a ver? Tem a ver com a discussão sobre a possibilidade de se um instrumento político da modernidade ocidental, que foi criado para desenvolver uma ordem social e política, que é uma ordem social e política fundamentalmente capitalista e colonialista, e que, portanto, pouco tem a ver com a emancipação social, em que medida é que esse instrumento hegemónico pode ser utilizado de uma forma contra-hegemónica. Isto é, pode ser usado por aqueles contra os quais muitas vezes foi criado, daqueles que não foram pensados como atores desse direito, desse instrumento, e podem ser utilizados por eles contra a própria dominação, contra a opressão. E isto é muito importante discutir esta questão hoje, porque, como tem sido o timbre das minhas aulas aqui, eu tenho-vos dito que nós atravessamos uma conjuntura, talvez seja assim de pelo, política, que se caracteriza pelo facto de nós não termos uma alternativa muito bem definida, contra o status quo atual. Há um inconformismo enorme no sentido de que as consequências sociais políticas do modelo político e social e económico que neste momento está em vigor, são extremamente negativas, são excludentes, são violentas, violentas para os seres humanos, violentas para a natureza, mas, no entanto, continuamos a crescer de uma alternativa bem definida, de como é que seriam as coisas se não fossem assim. Sabemos que é possível, mas não sabemos como. E, portanto, não há uma narrativa totalmente alternativa de um pensamento contra-hegemónico que nos diga assim, não, nós não podemos nem devemos utilizar esses instrumentos hegemónicos porque temos os contra-hegemónicos, temos outros instrumentos. Temos o socialismo, temos a revolução, temos o comunismo, temos outras coisas que nos levam para outros lugares e que fazem outras exigências a nós. Nós estamos num momento em que isto não se dá. E, portanto, como temos instrumentos, não quero dizer que eles não voltem, mas neste momento não estão presentes. E como não estão presentes na agenda política, o que nós temos no fundo é ver que estamos perante uma alternativa que é um pouco dura. Ou aceitamos o que existe, é a lógica do pensamento único desde os anos 80, é isto e não pode ser de outra maneira, é a ideia do fim da história, acabou-se, ganhou o capitalismo, agora é deixar-se seguir. Ou então pensar que este estado de coisas não está bem e que é preciso resistir contra ele. Quando pensamos nesta segunda posição, que é aquela em que muitos de nós nos situamos, o problema é de saber, mas vamos lutar contra isto com o quê? Com que instrumentos? Bem, os instrumentos que estão aí são os instrumentos hegemónicos. E estas duas últimas aulas são dedicadas exatamente a isso. Um instrumento hegemónico é o constitucionalismo moderno, já vamos ver. E na próxima aula vamos discutir a democracia e os direitos humanos. Outros dois instrumentos que são hegemónicos no sentido de que parecem ser as únicas formas de pensarmos a sociedade de uma maneira que não seja tão violenta quanto outros querem, é pensar em termos da democracia e dos direitos humanos. ou em termos de direito, Estado de direito, ou em termos de constitucionalismo, defesa da Constituição. Só que a história nos diz que todos estes instrumentos foram utilizados exatamente para impedir a emancipação social dos excluídos, dos oprimidos, dos marginalizados, dos invisibilizados. E portanto, esta ordem hegemonicamente não conduziu à emancipação social. Portanto, é possível hoje ser utilizada para esse efeito? Essa é a questão que isto aponta. Portanto, no fundo, estamos num tempo em que devemos dar muita atenção à possibilidade de utilizar a democracia de uma maneira contra-exemónica, os direitos humanos de uma maneira contra-exemónica, o direito de uma maneira contra-exemónica, o constitucionalismo de uma maneira contra-exemónica. Uma tarefa difícil. Porque, como podem ver, imediatamente, a resposta tem... a pergunta tem uma resposta fácil. A resposta fácil é não. Se este instrumento foi criado para organizar uma ordem capitalista, global, que se está a tornar cada vez mais excludente, com uma concentração de riqueza cada vez maior, como é que podemos exigir a que estes instrumentos façam outra coisa? Eles, por eles, a ser estes instrumentos deixados aos seus entendimentos hegemónicos, não vão levar a sociedade a uma forma de sociedade mais justa, a uma sociedade mais equilibrada, a uma sociedade mais igual e mais diversa. Portanto, para responder que sim, que é a minha resposta, já vou antecipar, tem muitas condições. E o nosso trabalho é a análise das condições. Em que condições é que pode ser um constitucionalismo transformador? Em que condições é que o direito pode ser emancipatório? Em que condições é que a democracia pode levar a uma emancipação social, a uma maior igualdade e a um maior respeito da diversidade? Como e em que medida os direitos humanos podem realizar esse mesmo objetivo? E esta é a questão que está na mesa, hoje e na próxima semana. Portanto, se nós procuramos responder sim, mas um sim condicional, nós temos que ver as condições. Para analisar as condições, nós temos que recuar. Nós temos que ir ver como é que tudo isto surgiu. De onde é que vem o constitucionalismo? A ideia de uma constituição? A ideia de que a constituição é a lei mais importante que nos governa? É uma lei de nível superior? É uma parte do sistema jurídico que se mexe menos? Que é mais estável? Que para o mexer pode ser necessário um referendo? Ou pode ser necessário uma maioria qualificada dos dois terços? Ou pode ser outra? E por vezes, inclusivamente, com as chamadas cláusulas pétreas? São aquelas cláusulas que dizem que estas nunca se podem mexer. Que é um grande debate constitucional se uma constituição pode alguma vez ter cláusulas que diga não se pode mexer para o futuro e acabou. Mas, portanto, há esta ideia de que a constituição é a cúpula do sistema jurídico. É a cúpula do sistema político. E, como tal, tem o privilégio, obviamente, porque é uma lei de nível superior. E tem, portanto, também que ter uma atenção particular. Há um direito, inclusive, especializado, só nessa área, que é o direito constitucional. Há tribunais hoje especializados para avaliar a constitucionalidade das leis. São os tribunais constitucionais. Noutros países, mesmo que não haja tribunais constitucionais, os tribunais superiores funcionam com funções também constitucionais ou daquilo que os americanos chamam judicial review. Portanto, este é um sistema que é, digamos, praticamente hegemónico em todo o mundo. Hoje, este pensar da constituição, com uma ordem quase sempre escrita, totalmente escrita, sempre escrita, exceto no caso da Inglaterra, que não tem propriamente uma constituição escrita. Mas, em todos os países há esta ideia de que nós nos podemos agarrar àquela constituição, defendê-la, se é caso disso, ou atacá-la, se é caso disso. Portanto, vamos ver, então, o que é que nós pensamos, como é que isto tudo surgiu. Isto tudo surgiu, aos poucos, mas começou a surgir em 1648, com o Tratado de Vestfália, quando se vão criar os Estados Modernos. Depois das guerras religiosas, que foram extremamente violentas na sociedade europeia, nos vários países europeus, que duraram mais de 30 anos, houve um fim dessa guerra. E essa guerra acentou na ideia de que os Estados vão ser construídos como Estados Nacionais, de onde vai haver uma separação entre o poder religioso e o poder temporal. A única maneira de acabar com as guerras é esta, separar a religião do Estado. E, portanto, isto é muito mais complexo, porque alguns países vão fazê-lo totalmente, outros não, uns vão, inclusivamente, incluir nas Constituições elementos religiosos, como, por exemplo, a Constituição da Irlanda, que diz que a Constituição defende os valores católicos. Outros tiveram muito mais cuidado, aqueles que tiveram mais, digamos assim, um ambiente, a atitude republicana da separação e do secularismo, é daqui que surge a ideia do secularismo e do Estado laico e da sociedade secular, é através dessa separação que surge este Estado. E este Estado vai depois evoluir com as grandes revoluções, a Revolução Francesa e a Revolução Americana, normalmente aquelas que são consideradas as mães do constitucionalismo moderno. porque foi aí que se vão definir os processos que já vinham anteriores, obviamente, mas é aí que se consolida o modelo de Estado moderno, a partir daí que se começa a consolidar o modelo de Estado moderno. E de Constituições modernas. Claro que a ideia de Constituição é uma ideia muito antiga. Talvez não sabereis que Aristóteles, ou os seus discípulos, ou da sua escola, não se sabe muito bem, é da vida hoje, terá reunido 158 Constituições. E ele próprio, ou o seu discípulo, terá escrito a Constituição de Atenas. Porquê que eu digo em dúvida? É porque há alguns conflitos entre o texto da Constituição de Atenas e o tratado da política de Aristóteles. E por isso, é bem, mas o Aristóteles também, porque é que há de entrar em contradição. Mas como a gente não gosta que o grande Aristóteles entre em contradição, diz que foi um discípulo mais estúpido, ou mais descuidado. Se calhar foi o Aristóteles, depois de beber um copo de vinho a mais, ou então pressionado pelas urgências de Atenas, que entrou nessa contradição. Mas não é dessa Constituição que a gente hoje fala, que é um constitucionalismo que contém anedotas, que fala de pessoas, que fala do modo de governar daquele e do outro. E, portanto, não tem aquela lógica geométrica que tem uma Constituição moderna. A Constituição moderna nasce de uma ideia simples. Nenhum poder é legítimo se for absoluto. Portanto, o poder do Estado, que é o poder que tem mais impacto na vida dos cidadãos, tem que ser um poder controlado. Tem que ser um poder limitado. E para ser um poder limitado, é necessária uma Constituição que ele limita. Mas quem é que ele limita? O poder soberano do povo. E aqui é imediatamente uma contradição. Porquê é que o soberano tem um poder limitado e o Estado que ele constitui tem um poder limitado? A ideia é esta. É que o Estado realmente tem que ser controlado. E o povo soberano deve construir um Estado de maneira que o Estado seja limitado nos poderes com que o pode, no fundo, vir a ferir ou a interferir na sua vida privada ou na sua vida pública. Então quais são os limites? Fundamentalmente, o Estado tem que respeitar as liberdades cívicas e políticas dos cidadãos. Em segundo lugar, o Estado tem que defender a propriedade privada. Os dois grandes princípios do constitucionalismo moderno, como sabe, eu não sou um constitucionalista que passe a isto pelo lado do direito, mas em termos sociopolíticos, os dois grandes elementos são estes. É, digamos assim, quase a ideia de um Estado liberado, é um Estado liberado, é um Estado negativo, por assim dizer. É um Estado garantista, como diz o Gato Pouca no título. É um Estado que tem que defender os direitos e liberados dos cidadãos, os direitos cívicos e políticos, e tem que defender a propriedade. Isto era a grande reivindicação da burguesia. Portanto, o constitucionalismo moderno é a grande vitória da burguesia contra o Ancien Regime, contra o Antigo Regime, contra os poderes dos monarcas absolutos, quando o poder das oligarquias e da nobreza anterior a este processo. E é aí que ela vai construir, a burguesia vai construir um Estado à sua medida. e esse Estado é um Estado que se vai caracterizar por defender um projeto de país que, naturalmente, se afeita bem às necessidades da burguesia, que são a sua imagem e semelhança que vai criar um Estado. E esse Estado corresponde, esse modelo e esse projeto de país corresponde às seguintes três ideias. Há, por um lado, um regime geral de valores. Há valores em que todos estamos de acordo. E esses valores são, logo, eu sou a gente do Nodga, o princípio da vontade geral. A vontade do povo é vontade geral. Para construir o quê? O bem comum. Portanto, nós todos concordamos que se vai construir uma vontade geral para realizar o bem comum. Há também um sistema comum de medidas. Quem leu os meus livros da Crítica de Trazão e do Lento vê que estão aqui estes três grandes conselhos. O regime geral de valores, o sistema comum de medidas e o espaço, o geopolítico, privilegiado. O sistema comum de medidas é, por um lado, quem é a unidade do Estado. A unidade do Estado é o indivíduo. Desaparecem outros entes, intermédios, entre o Estado e o indivíduo. A sociedade civil é um conjunto de indivíduos. Obviamente, o que diz que é o indivíduo é o homem. Mas, como vê, já a Revolução Francesa, lá vai falar da declaração dos direitos do homem e do cidadão. Está aqui uma assimetria que surge logo no início. Mas sempre estamos a falar de homens. e, neste caso, de homens, sexualmente homens. Isto é, não estamos a falar de mulheres. E não estamos a falar de escravos. E não estamos a falar de poloniais. E não estamos a falar de outros. Portanto, é o homem branco e proprietário. Este é que é o homo políticos da modernidade ocidental capitalista do Estado alegrado é o homem branco e proprietário. Porque quem não tem propriedade também não vota. não está dentro do sufragio. E, portanto, este grupo social que assume ser a totalidade do país, a totalidade daqueles que podem definir um projeto do país, vai também ter um terceiro elemento que é o espaço geopolítico privilegiado, o espaço-tempo privilegiado. Este é o espaço do Estado-nação, ou seja, o espaço nacional. É aqui que se vai consolidar a ideia de que nós não somos transmontanos ou alentejanos ou beirões, mas somos portugueses. Ou que somos da Norarmandia, ou que somos do sul da frase, ou dos vários povos, somos franceses. o nacionalismo, a identificação, na Itália, ainda muito mais, do livro geovânico, claro, na Itália, isto vai surgir ainda muito mais tarde, quando é que somos italianos, para além das nossas identidades regionais. Com a identificação da Itália, é muito mais tarde. Portanto, é este modelo constitucional que vai criar um Estado que vai permitir que as pessoas se identifiquem como a sua nação, o seu Estado. E passam a ser portugueses, e passam a ser espanhóis, no caso da Espanha sempre o mais complicado, porque devido às autonomias, às renacionalidades que estão na Espanha sempre em tensão com o Estado espanhol, com o centralismo de Castelo, contra o qual e do qual o Portugal se tinha libertado em 1640, mas os outros não se libertaram desse centralismo de Castelo, e portanto há uma tensão aí. Mas é assim que se vai criar a pouco e pouco a identidade destes povos, como suecos, como franceses, como alemães, como austríacos, como suíços, como portugueses. É um processo muito recente. Vocês, aqui alguns demonstram um dos meus textos onde eu digo que ainda no princípio, ou no final do século XIX, quando o, se é que já não é no princípio do século XX, quando Dom Carlos, que era um dos últimos reis de Portugal, que andava a pesca aí no Atlântico, e encontrou uns pescadores ali para cima de Peniche, e lhes perguntam, então vocês onde é que são? Vocês são portugueses? Não, não, somos da Pópa de Varzim. Quer dizer, a ideia de que ser português era assim uma coisa muito vaga para aqueles pescadores, eles eram da Pópa, era a sua comunidade, era a sua origem, era a sua pretença, etc. Portanto, o Constitucionalismo vai tentar desenraizar todas essas ligações comunitárias e reduzir a realidade do país a um indivíduo. Um indivíduo autónomo, livre e igual a todos, desigualdade perante a lei, igualdade perante o Estado, etc. Todos nós sabemos, já vamos ver, a seletividade que está aqui incluída. Mas é essa a ideia fundamental desse indivíduo. E essa medida, que a medida unitária é o indivíduo, é ele que depois vai ser a medida de todas as outras medidas dentro do Estado. As medidas são os poderes, que também têm que ser medidos. É a separação dos poderes do Montesquieu. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. É um conjunto de medidas que têm que ser muito bem articuladas umas com as outras. O Legislativo não pode ter todo o poder, o Executivo não pode ter todo o poder, o Judiciário não pode ter todo o poder. Eles têm que se articular. E, portanto, a partir daqui vai haver um equilíbrio entre os poderes que cada país vai arranjar. Mas a ideia fundamentada é esta. Estes são os três grandes poderes. Vamos ver hoje que há outros poderes que, entretanto, foram sendo juntados às Constituições mais recentes, mas estes são os três, obviamente. E é esta a divisão entre estes poderes. E, portanto, esta é outra ideia absolutamente central deste sistema de Constitucionalismo que começa a surgir, portanto, a partir do século, a final do século XVII e que depois se constitui felinamente no século XVIII. Portanto, esta vitória da burguesia como entidade política que constitui um projeto do país, para o criar à sua maneira, precisa de criar, de destruir, fazer uma certa descontinuidade com todas as lealdades anteriores, que eram, como eu disse, as autoridades, as lealdades oligárquicas, mas eram também outro tipo de lealdades. Por exemplo, as diferentes nacionalidades que havia tiveram a ser destruídas. Os diferentes sistemas de direito que havia, obviamente, Portugal ou a França eram um conjunto de vários sistemas regionais que tinham as suas relações entre si, mas que eram diferentes. É preciso unificar tudo isso. Também as diferentes regiões do país tinham vários sistemas educativos. É preciso eliminar tudo isso e pôr uma educação só, nacional. E, obviamente, também não faz nenhum sentido que haja forças militares que, como no período feudal, estavam à ordem dos senhores feudais. Não. Tem que haver um sistema militar, umas forças armadas unitárias, sujeitas ao poder do Estado. E é esta múltipla homogeneidade que vai constituir-se o Estado moderno e o constitucionalismo vai ser a expressão disso. É um Estado monocultural que procura impor uma cultura de uma certa classe como cultura universal. É um Estado que tem uma educação, um sistema de educação que a pouco e pouco vai se emergindo como uma educação nacional também. Única para todo o país quando havia múltiplos sistemas de educação. Umas forças armadas e um sistema de direito. Isto como podem imaginar que agora é uma coisa óbvia para nós. No século XIX, mesmo na Europa, era uma violência enorme. O Código Civil dos Franceses em 1804 é uma violência enorme para as práticas que existiam diversificadas de comerciantes. O direito comercial começa por não existir dentro das constituições modernas porque era uma prática dos comerciantes que naturalmente tinham práticas diferentes. Os comerciantes do Norte faziam assim, um dos sapatos assim, um dos textos assados, cada um tinha os seus sistemas de direito comercial. Tudo isso vai ser harmonizado. Portanto, há uma grande ideia de homogeneidade que vejam que é muito consistente com a ideia de que os ideais europeus são universais. A ideia do universalismo vai de par com a ideia do nacionalismo europeu. É aqui que surge a ideia dos princípios nacionalistas europeus. É aqui deste processo que surge. Ora bem, este projeto é um projeto que naturalmente tem virtualidades enormes porque estamos ainda dentro dele em grande medida. É um projeto que assenta em duas metáforas fundamentais. A primeira metáfora é o contrato social. Já ouvimos aqui, não vou detalhar muito, mas é a ideia de que entre os cidadãos livres e iguais a ordem constitucional tem que ser contratada. Porque ninguém pode impor a ninguém pela violência. Portanto, é uma ideia de um contrato social. e no fundo a sociedade burguesa emerge porque vamos entrar num contrato social e saímos do Estado de natureza. Que era um Estado de direitos ilimitados. Na posição do LOC, por exemplo. Não do DOC, mas do LOC. O que é muito interessante nesse aspecto? Porque diz, num Estado de natureza, neste Estado antes da nossa sociedade civil, do contrato social. Claro que as pessoas têm direitos. Têm direitos ilimitados. E como têm direitos ilimitados, são muito incertos. Eu tenho aqui a minha propriedade toda. É totalmente para mim. Mas aquele também tem o direito de me roubar se quiser. E, portanto, como não têm limites o direito dele e o meu também não têm, nós podemos roubar um ou outro em seguro. A limitação dos poderes é para criar segurança. Que vai ser levada ao extremo na visão de Hobbes. Nós estamos tão alcecados com a segurança que temos que dar muito poder ao soberano. Vejam o que está a passar agora. Securitização. Nós estamos a entrar num período hobbesiano. Nós estamos a dar porque a matriz, digamos assim, o blueprint, a matriz deste sistema, tem todas estas contradições. E algumas vezes há um modelo que avança, ou outra, podemos dizer que até há pouco tempo o modelo loqueano era mais forte que o hobbesiano. Se calhar agora estamos a entrar num modelo mais hobbesiano. Mais preocupação da força, do poder, do soberano, não sabemos a quem é o soberano, é uma questão que já vamos ver com os problemas do constitucionalismo, mas, portanto, a securitização das relações associadas às necessidades de segurança. Portanto, a primeira metáfora é o contrato social. É uma ordem política voluntária, por contrato. Só que a grande contradição do liberalismo é que não há alternativa a ser voluntário. vejam como os modelos são contraditórios, mas a gente vive com as contradições. Quando o Rousseau no contrato diz até isso se as pessoas não quiserem seguir a vontade geral, têm que ser forçados a ser livres. É a resposta do Rousseau. Quer dizer, não há alternativa. É uma metáfora. Portanto, não vamos perguntar às pessoas se querem o contrato social. Vamos assumir este grupo emergente, esta classe social emergente, que eles querem ser livres. e como querem ser livres, têm que ter este contrato social e têm que acontecer à vontade geral. Se eles não quiserem, forçamos-os. Mas quem é que os força? Vamos ver a contradição que está aqui. Esse problema não se põe, porque eles querem mesmo ser livres. Portanto, é um ato de fé que é um ato de poder político da burguesia emergente. Uma construção, uma narrativa extremamente interessante e complicada e complexa. A segunda metáfora é o poder constituído. O poder constituído vem do povo. É o povo, portanto, a Constituição não vem de Deus. A Constituição não vem de um soberano, a Constituição vem do poder constituído do povo. E como construir esse poder constituído? É um poder permanente ou não? e aqui vai entrar indianamente também outra Constituição. Outra contradição deste modelo, também fascinante de analisar, é que o povo constituinte que constitui a Constituição depois de a constituir fica constituído. Ou seja, já não tem poder constituinte. O poder dele é fazer a Constituição, mas depois de feita, ah, isso aí acabou. É um poder originário, fundador que se esgota no ato da Constituição. Portanto, há aqui uma ambiguidade de saber se o povo é constituído ou é constituído. E essa atenção vai estar sempre presente até ao presente. Como poderei calcular, a ideia do povo constituído vai ter diferentes entendimentos. Portanto, este modelo de constitucionalismo assenta em várias separações que têm que ser absolutas, digamos assim. A primeira grande, obviamente, é a separação entre Estado e sociedade civil. É fundamental neste regime que o Estado é uma entidade totalmente separada da sociedade civil. A sociedade civil são cidadãos, o Estado é o poder soberano. Não têm, têm que ser absolutamente distinguidos uns dos outros. E, portanto, há uma separação total. a segunda, obviamente, é esta, do poder constituinte e o poder constituído. Uma coisa é o poder constituinte, outra coisa é o poder constituinte. Os dois não se encontram, porque seguem um ao outro. E a terceira é entre povo e representantes. Este modelo assenta na democracia representativa. A democracia liberal tem a sua extracção como democracia representativa. Há uma separação total entre povo e os seus representantes. então qual é o poder político do povo? É tomar decisões políticas? Não. É eleger os decisões políticos. Portanto, o povo não decide politicamente. O povo elege os decisões políticos. Claro que é uma decisão política eleger os decisões, pois claro. Mas lá está, também aqui, é uma decisão que se esgota com o ato. Vai ser aqui outro sinal de contradição do Constitucionalismo moderno. Então eu voto no meu representado. Um partido ou um indivíduo. Mas suponhamos que ele não vai cumprir aquilo que prometeu. Posso tirá-lo no dia seguinte? Ah não, tenho que esperar quatro anos. Mas isto é uma contradição com o modelo de que o povo elege os decisões políticos. Se eles não cumprem o mandato político, então porquê que não podem ser revogados os seus mandatos. Isto vai ser também um debate constante dentro do Constitucionalismo. E algumas Constituições vão incluir exatamente a revogação do mandato. Aquilo que não cumpre pode ser retirado a cada momento. Se virem hoje, para muitas das lutas sociais, dos ocupais dentro dos indignados, esta coisa surge por vezes. muitas vezes, aliás, quem não cumpre o mandato deve-se revogar. O mandato deve haver mecanismos para revogar o mandato daqueles que são infiéis aos seus mandatos. Mas, portanto, isto é muito importante que nós possamos ter em mente que esta é, digamos, a arquitetura que se vai criar. E aqui começamos a ver a complexidade do modelo. Eu disse-vos que este modelo visa controlar o Estado. O Estado garante isto não o Estado que tem poderes limitados. Isto é o texto. Qual é o subtexto? Controlar o povo. Todo o modelo que vai ser criado constitucional é um modelo que, no fundo, ao controlar o Estado, o Estado quer controlar o povo. Tem muito medo das maiorias. E, por exemplo, toda a arquitetura constitucional dos Estados Unidos é bastante clara nesse aspecto. Vai proteger as minorias. Porque é fundamental que elas sejam protegidas contra as maiores e, obviamente, que há muito consenso também nisso. Mas, acima de tudo, é a ideia de que uma maioria que, por necessidade para este modelo, é ignorante, se ela toma o poder nos dentes, isto pode ser uma subversão total. E, portanto, vamos encontrar formas constitucionais de controlar o potencial desestabilizador que tem a democracia. E aqui começa a surgir uma tensão entre Constituição e democracia. A democracia, se levada a sério, tem um potencial desestabilizador. A Constituição está aí para estabilizar. Esta é outra tensão sem a qual nós não podemos entender. E, claro, estas tensões não são fixas. Estas tensões decorrem de lutas sociais. São dinamizadas por lutas sociais. Por exemplo, esta é a ideia de que este indivíduo universal, abstrato da Constituição é, de facto, um homem do sexo masculino, é branco e é proprietário. As lutas sociais vão ser exatamente no sentido de uma maior inclusão social e as lutas por sufrágio, por exemplo, onde as mulheres, os sufragetes, vão ter um papel muito importante, os operários, é o que não digo. Portanto, são formas de lutas por inclusão para aqueles que acham que é importante entrar no contrato social, porque, entretanto, vão surgir de forças revolucionárias no próprio movimento operário que dizem não, este não é o modelo em que a gente quer entrar. Este modelo é constitutivamente capitalista e colonialista. e, portanto, nós temos que encontrar uma outra solução. E é isto que vai, de alguma maneira, sobretudo a partir de 1914, vai dividir um movimento operário entre um movimento que procura o que nós vamos chamar mais tarde de reformismo, ou social-democracia, ou socialismo democrático, ou transformações através do direito e através da democracia que podem levar ao socialismo e aqueles que acham que é necessário uma ruptura revolucionária e criar um outro tipo de Estado, um Estado popular, um Estado bolchevico, ou o que seja. Portanto, esta é uma decisão que está aí também no terreno, nas lutas que estão aqui. Quais são as principais contradições, para além daquelas que eu já citei, que têm este modelo e que são tensões e que ajudam a explicar a vida política da Constituição da Igualdade. A primeira, sobretudo para os meus estudantes do pós-colonialismo, não se escapa imediatamente a linha à missão. O constitucionalismo moderno é o constitucionalismo do contrato social e da inclusão de todos e da igualdade de todos, mas isto devido às sociedades muito politárias. Aquelas sociedades que fazem a Constituição da Igualdade são as mesmas sociedades que vão ser, que já são, ou vão ser colonialistas. E, obviamente, nas colónias isto não se aplica. Portanto, a primeira linha avissal que está aqui é a exclusão total de gente que está dentro de territórios que são politicamente controlados pelas potências metropolitanas. O colonialismo é isso, é mesmo, ocupação territorial. É ocupar terras com a gente dentro. Isso é que é. E controlá-las politicamente. Mas, portanto, a linha avissal que devido ao constitucionalismo moderno é que ele aceita como um dado pela sociologia das ausências, assim, da analisão, que, do outro lado da linha, nada distribuído. Portanto, é uma primeira grande exclusão, é exatamente essa. Segundo lugar, a contradição que talvez vai ser mais produtiva, esta é, obviamente, produtiva, já vamos ver, o movimento anticolonial, como é que isto vai dar-se. E o transplante das constituições para a América Latina e depois para a África, como é que se vai dar? Mas é evidente que a contradição que começa a emergir nas lutas sociais, mesmo na Europa, numa fase muito cedo deste processo, é a contradição entre os ideais e a realidade. a constituição pode ser muito bonita, a constituição dá a liberdade a todos, a constituição dá a igualdade a todos, mas na prática não é assim. E na prática nós temos gente excluída, e na prática nós temos cidadãos de primeira classe, pela razão de segunda classe, cidadãos de terceira classe, na prática nós temos aquilo que eu chamo de sociedade civil íntima, sociedade civil estranha, sociedade civil incivil, portanto, na prática há uma discrepância muito grande entre o que diz a constituição e o que diz a prática social. Portanto, isto, em meu entender, vai ser uma das contradições mais fortes de todo este modelo constitucional. Mas há uma outra que ainda é mais importante para nós e isto aqui, como poderes calcular, exige algum conhecimento do meu trabalho para entenderem bem, uma vez que não posso ir a muito tempo sobre estas questões. Como sabem, na crítica da razão indolente, eu distingo os seis modos de produção do poder e do direito na sociedade contemporânea. E esses poderes são o poder doméstico, o poder patriarcado, o poder da diferenciação desigual, o poder da exploração, o poder da dominação e o poder da desigualdade a nível mundial ou a troca desigual. Ou seja, há uma série, eu distingo uma série de espaços e tempos de modos do poder e depois digo-se que a sociedade capitalista funciona, as sociedades contemporâneas funcionam com a articulação destes diferentes modos de poder. Não é apenas a exploração da fábrica, é a exploração da mulher dentro de casa, é a exploração comunitária daqueles que não pertencem à mesma etnia ou não pertencem à mesma religião. É a dominação no próprio espaço de cidadania entre cidadãos de primeira e cidadãos de segunda e depois é a própria dominação entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Portanto, há muitas formas de poder de uma articulação. O constitucionalismo moderno olha para a sociedade civil e diz que nós vamos democratizar o poder dos cidadãos, ou seja, o poder do espaço-tempo da cidadania. O que é que fica de fora? O espaço-doméstico, o espaço-tempo-doméstico, não faz parte, porque aí são produções privadas, o espaço-tempo da produção, aí também não há constituição, vigora à propriedade privada e obviamente ao espaço-privado. A comunidade, aí são pretensas que não são significativas de um ponto de vista constitucional, o indivíduo pode ser de diferentes etnias, pode ser de diferentes religiões, a religião já foi separada, portanto, a religião foi tirada para o privado, não temos que entrar com essas formas de poder. E o poder internacional entre os povos, isso é uma questão internacional, o nosso espaço-tempo-tempo-é nacional, o que é internacional não interessa. Nós vamos tentar civilizar o espaço nacional. Claro que a relação entre os países é uma selva, mas isso é outra coisa. é a grande divisão entre os direitos, propriamente o direito internacional, que durante muito tempo, nas próprias faculdades de direito, nem se acredita muito bem que o direito internacional seja um direito sério. Porque é um direito que depende totalmente da soberania de cada povo. E cada país exerce a soberania de acordo com o seu poder, individualmente ou conjuntamente. é um direito que está sujeito a todas estas contingências do poder, quando o modelo do direito nacional que vai emergir deste constitucionalismo é um poder, é um direito independente, é um direito que tem a sua própria autonomia e a sua unidade, como viram na minha aula sobre a indignação. É o princípio da unidade do sistema jurídico, é o princípio da soberania e é o princípio da autonomia do sistema jurídico. Era isso que estava em causa do direito internacional, o que não era propriamente um direito, propriamente dito. Este modelo é um modelo que vai ter muitas transformações e eu vou falar de três transformações. A primeira transformação é no século XIX com as independências das Américas. A América Latina, os países da América Latina vão ser países independentes e, portanto, vamos ter aqui um problema da construção de estados modernos fora da Europa com os processos da descolonização. Primeiro na América Latina, século XVIII, século XIX e depois na África, meados do século XX e também na Ásia. No caso da Índia, meados do século XX. Portanto, quando este processo ocorre, o que é que vai realmente passar-se? É que este modelo de Estado Constitucional está já construído por um modelo hegemónico e, portanto, vamos assistir a uma massiva transplante deste modelo constitucional para as seis colónias, para a América Latina e para a África. Elas vão praticamente herdar, por vezes, copiar esta universidade e a faculdade a que eu potenciei, a Faculdade de Direito, participou ativamente nisso. Aliás, até no princípio, eu até estou assim próximo de estar a participar também nisso, ainda muito recentemente com a África, mas tive um bom cuidado de não participar nessas coisas. O que é isto? as Constituições escrevem-se. A gente escreve as Constituições, calmamente, a nossa é assim, mas como é que eles são? Ah, a Italiana não sabe como é que são os brasileiros ou como é que são os equatoriares ou como é que são os argentinos. A gente chama um jurista argentino ou chama um jurista brasileiro, vários vieram aqui nesta altura ou eram estudantes de Guimbra nesta altura brasileiros. E a gente explica o que é que vocês acham. Ah, talvez isso funcione assim melhor no Brasil, talvez já sei. São elites académicas vinculadas às elites políticas que vão construir as novas Constituições. Há aqui uma sistemática transplantação do modelo constitucional europeu para estes outros passos. Como vai haver a outros níveis. Por exemplo, há países que vão importar códigos civis inteiros, códigos penais inteiros. Quer dizer, é um modelo europeu, mas como dizia, como eles admitiram a própria escola de Frankfurt o universalismo europeu. Portanto, o universalismo europeu quando é o problema é levar o código civil para a Etiópia. Não há problema nenhum, é o modelo europeu, é o modelo universal. E quer dizer, qual? Diz qual é o outro país. Esta vai ser a transplantação massiva desta inovação jurídica da modernidade ocidental na Europa para estes outros países. Só que aqui vamos ter as complicações elevadas ao quadrado. Por quê? Os Estados, e aqui temos que distinguir entre a América Latina e a própria Ásia e a África. No caso da América Latina, são as elites crioulas, descendentes dos colonizadores, que caem à independência. Não são os povos originários, são os que lutam, são eles que os outros também lutaram contra os colonizadores que agora são os agentes da libertação. No caso do Brasil, até uma continuidade porque há alguém que sai da família real e que vai fazer a descontinuidade. A continuidade da monarquia assegura a descontinuidade da independência do Brasil. Portanto, há aqui um jogo de continuidades e descontinuidades. E as continuidades são com o Estado colonial. Porque, obviamente, que estes estados europeus tinham criado seus estados coloniais na América Latina como os tinham criado em África. E, portanto, quando os países estão independentes, o modelo constitucional vai herdar muitas das características do próprio Estado. Constitucional da Europa e, portanto, do Estado colonial que estava aí. Portanto, há uma grande continuidade entre o Estado, entre o aparelho institucional, burocrático, organizativo, do Estado colonial para o Estado pós-colonial, o Estado pós-independência. Ora, este Estado era um Estado muito excludente. As independências vão dizer mas agora já não há essa exclusão. Agora somos todos cidadãos. Mas aqui começa a discrepância entre o ideal da Constituição e a prática. A sociedade civil das colónias era fundamentalmente racializada, obviamente. Porque era a sociedade civil. na América Latina eram as minorias creolas descendentes dos colonizadores homestícios. Na África eram os colonizadores ou os seus descendentes. Uma pequeníssima minoria. A grande maioria da população não pertencia na África do imperialismo português eram, a partir desse autor, os assimilados. Era uma pequena minoria. a grande maioria eram indígenas. E portanto tinham um estatuto de indigenato que só vai terminar no caso da polonizadora portuguesa em 1961. Portanto, era uma sociedade civil completamente racializada. Estes estatutos desaparecem com as independências mas as práticas sociais continuam racializadas. E portanto vamos assistir ainda a uma discrepância maior. Então agora são todos cidadãos, os indígenas são cidadãos, os afrodescendentes são todos cidadãos, mas não. Como é que eles continuam a ser perseguidos, massacrados, assassinados, as suas terras expulhadas, etc, etc. A contradição entre a Constituição e a prática constitucional é ainda mais flagrante. Ou seja, estes Estados têm por vezes um aspecto caricatural na discrepância entre o que está na lei e o que está na prática. Mas há outras contradições. É que aqui há uma contradição total entre a nação que é definida na Constituição dos Novos Países e as nações que existiam nestes países. Porque havia nações, havia povos, havia estruturas políticas que o colonialismo naturalmente tentou destruir e destruiu a grande medida. Quer em África, quer na América Latina. Destruiu sobretudo as estruturas nacionais, quer em África eram estruturas maiores, não são nacionais mas serão regionais de maior amplitude e permitiu naturalmente que os governos tradicionais, as estruturas políticas tradicionais fossem apenas a nível muito local. Foram essas que sobreviveram, como sabem os estudantes das outras árabes. Ou seja, a gente hoje critica os povos indígenas porque não tem uma ideia de nação, porque não tem um sistema de governo nacional, só estão concentrados nos seus povos, nas suas comunidades, porque realmente é uma entidade colonizadora que isso foi acabar com todas as estruturas mais amplas, inclusive o que envolveu o Império Inca em partes do continente, para manter apenas as estruturas locais e o mesmo aconteceu em África. Há autoridades tradicionais só a nível local e só para certas áreas altamente subordinadas também aos colonizadores. Estão a ver? Portanto, porque foi aquilo que os ingleses chamaram de governo indireto. Os colonizadores nunca podiam chegar até às aldeias em África, em África ou na América Latina. Tinham que confiar em quem? Tinham que confiar nas autoridades tradicionais, mas só para governarem aqueles povos e os manteres. E no caso do polígono os portugueses, também para extrair, obviamente, os tributos, o tributo de palhota e, naturalmente, manter aquelas pessoas disponíveis para o trabalho esforçado. Obviamente, obviamente, não estou a dizer que todos os réculos fizeram isso ou todos os sóbidos fizeram isso, sabemos muito bem que não nos nossos estudos, mas a ideia foi essa, instrumentalizar as estruturas tradicionais e torná-las instrumentais para o poder comunhão em geral. Mas o que é que vai acontecer depois das independências? Estes poderes vão ser legitimados? Não. Por contrário. Vão ser ainda mais deslegitimados, porque agora os novos países independentes é que vão dizer nós agora é que vamos criar um poder nacional. Quando Moçambique se torna independente, Angola é a mesma coisa, a primeira coisa que os novos líderes dizem é que os sóbas em Angola, os réculos em Moçambique, são parte do obscurantismo colonial. É preciso eliminados. É preciso tirar-lhes o poder. Agora somos todos moçambicanos do 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 cidades. Só que isto era muito mais difícil de realizar em África ou na América Latina do que tinha sido na Europa. Até porque na Europa tinha uma localização mais larga. Portanto, nós vamos assistir a uma contradição que está muito bem analisada por sociólogos latino-americanos e africanos hoje, é um campo florescente da sociologia política, entre esta nação cívica que está a emergir e as nações étnico-culturais que existem e que nunca vão ser legitimadas. E estas formas de poder local que vão continuar na medida do possível como poder informado ao clandestino. Por vezes reconhecido, outras vezes não reconhecido. Por vezes com oscilações. As autoridades tradicionais hoje em África voltam a ser reconhecidas. Mas passaram por um período em que não foram. Porque é evidente que o Estado chegou à conclusão de que também precisava deles, tal e qual como o Estado globalizador também tinha precisado. E é isto, esta contradição, que nestas colónias, nas ex-cológicas, isto vai ser muito forte. Ou seja, é mais difícil aí, a esta diversidade de populações, que eram originariamente transnacionais, se consideraram agora peruanos, ecoturianos, bolivianos, brasileiros. É uma construção mais difícil. E o Brasil é uma coisa extraordinária, realmente. Como é que se consegue, num país deste tamanho, conquistar essa identidade? É um ato político e sociopolítico da mais profunda grandeza da modernidade. É quase um milagre político que isto tenha sido possível. E hoje, obviamente, muitos estudiosos do Brasil, os grandes estudiosos do Brasil, qual era o seu grande problema? É como é que esta nação foi possível? Como é que isso foi criado? Como é que todos os outros, onde Bolívar andava preocupado com a Gran Colombo e unificar toda a América Latina, ficou todo fragmentado? Os portugueses que nunca se preocuparam com aquele país daquele tamanho. Como é que é possível? Nunca tiveram um Bolívar a pedir uma grande federação latino-americana. É que as fraquezas dos impérios, às vezes, têm as suas vantagens. Ora bem, isto levou a que muitos autores levassem a ver que esta importação do modelo europeu para estes outros contextos, africanos, americanos ou asiáticos, tinha uma violência simbólica que não tinha na Europa. Há um autor famoso brasileiro, escreveu um livro, o Roberto Svartes, sobre as ideias fora do lugar. Era a ideia que estavam sem importar ideias da Europa, mas que não se lhe davam um cuidado especial para tentar ver, mesmo que elas sejam úteis, como é que a gente as vai inovar? Como é que a gente não copia cegamente e procura criar as nossas próprias estruturas a partir deles, enquanto há grupos sociais de fortes, no caso da América Latina, os povos indígenas, que nunca vão desistir das suas próprias estruturas e vão continuar a defendê-las até que o momento político surja, como surgiu nos últimas décadas, exatamente para vir à tona com a sua ideia de outro tipo de Estado, com outro tipo de sociedade, com outro tipo de organização política. Portanto, nas ex-colónias, é muito mais claro que a organização moderna, política, só é possível através de uma massiva desorganização política do que existia. Portanto, há um elemento de destruição muito forte. E essa destruição tem consequências. No caso do Brasil, por exemplo, as narrativas e os dados apontam para que terão sido assassinados os mais indígenas depois da independência que antes da independência. Porque era a mesma lógica, era a lógica da homogeneidade levada até ao limite. E essa, naturalmente, continuou a invisibilizar. Até hoje, eu diria. Até hoje. Houve outra contradição nestas ex-colónias. Foi a questão das fronteiras. É porque os países foram levados com boas razões. Isto foi uma coisa discutida muito na Conferência de Bandunga, em 1955, dos povos não alinhados. Manter as fronteiras comuniais. Mas isto dividiram-nos. As populações foram divididas. Quem separa a Angola do Congo, ou do Uganda, ou Moçambique, a mesma coisa. Ou quem separa os Aymaras da Bolívia, ou do Peru, ou quem separa os Mapuches da Argentina, ou do Chile. Ou os Quétuas, do Equador, da Bolívia. Estavam, atravessavam, continuam a atravessar. E como sabemos, parte da Amazónia de hoje era da Bolívia, não é? O Antoáquio era da Bolívia, até há pouco tempo. Portanto, eram bolivianos, lá estavam. Agora são brasileiros. Portanto, este jogo de manter as fronteiras comuniais, teve um custo enorme. Mas teve uma vantagem enorme. Que foi muito discutida pelos líderes políticos à altura. É que se nós vamos entrar numa guerra de fronteiras, nunca mais daqui saímos. Vamos matar-nos aos outros. Mesmo assim, como vocês sabem da história da América Latina, vamos ter muitas guerras de fronteiras. Entre a Bolívia e o Peru, entre a Bolívia e o Brasil, entre o Peru e o Chile. Portanto, e há zonas de fronteiras que ainda não foram totalmente resolvidas até hoje. Como, por exemplo, entre a Bolívia e o Chile, penso eu. Há uma zona que é o acesso da Bolívia ao mar, um problema qualquer que eu não conheço muito bem. Mas que está aí exatamente como definição de fronteiras que ainda não estão realizadas. Portanto, esta contradição de que o formato constitucional ainda desconhecido mais da realidade sociopolítica vai fazer com que muitos países, apesar de terem uma Constituição, não conseguem estabilizar a ordem política. Ou só a estabilizam através dos Estados de exceção. O melhor exemplo é a Colômbia. A Colômbia tem mais tempo como Estado de exceção do que como normalidade constitucional. Só desde 1991 é que começaram, e não foi logo, mais tarde, começaram a arrediar os Estados de exceção, portanto, a suspeção das garantias constitucionais, etc. Portanto, este modelo é um modelo que vai ter uma evolução grande, portanto, nesta evolução, a primeira de que eu vos falei é esta, das independências das colónias. O segundo movimento constitucional que nós devemos ter em atenção nesta narrativa é o que nós vamos chamar, o que se vai chamar, comumente na Europa e, se calhar, em mais partes do mundo, chamado neoconstitucionalismo. É a passagem do constitucionalismo liberal para o constitucionalismo social-democrático. É a passagem de uma constituição, de um constitucionalismo negativo, como dizem os constitucionalistas, isto é, é preciso é controlar o poder do Estado, para um constitucionalismo positivo. O que é preciso é mobilizar o Estado. É quando se passa dos direitos cívicos e políticos para os direitos sociais e económicos. Nos direitos sociais e económicos, é o direito à saúde, é o direito ao subsídio e desemprego, é o direito à educação pública, é o direito aos grandes serviços públicos, só podem ser feitos, e direito ao saneamento básico. Isto só é possível se houver uma distribuição da riqueza. São direitos que exigem uma prestação positiva do Estado. Onde é que ele vai buscar o dinheiro? O direito à educação é este modelo. O neoconstitucionalismo é a passagem deste Estado, digamos assim, que tem apenas que ser limitado para um Estado que tem que ser mobilizado para defender aqueles que eventualmente são mais despedigidos social e economicamente. E portanto, este modelo é o modelo dos direitos sociais e económicos. E é aqui que me podem calcular que o constitucionalismo se torna extremamente controverse. Porquê? Porque os direitos sociais e económicos são aqueles direitos que vão ser mais contingentes na sua aplicação. Vocês estão a ver agora aqui em Portugal, de um dia para o outro, tira-se um salário, tira-se uma pensão, corta-se uma consulta grátis e tens que pagar uma taxa moderadora, amanhã pagas o dobro, pagas o triplo, a contingência total dos direitos sociais e económicos. As crianças podem estar até agora, até às 5 horas, agora já podem estar às 3, amanhã só podem estar à 1, havia atividades extra-escolares, agora já não há, contingência total dos direitos sociais e económicos. E portanto, é sempre a ideia de que nós precisamos, se ele é tão contingente, como é que se defende a Constituição? Como é que a Constituição se defende? E este é um debate que já vinha de trás. É o debate, talvez, mais interessante do ponto de vista sociopolítico da modernidade ocidental. É o debate entre Carlos Schmitt e Hans Kelsen, não somos fiquinhos? Entre quem defende a Constituição. Porque para Hans Kelsen, um grande teórico austríaco, que foi o fundador da ideia, o criador da ideia dos Tribunais Constitucionais, ele próprio, depois de Luís Constitucional, a ideia que tem que haver uma entidade independente que defende a Constituição, são os tribunais. Tribunais Constitucionais. Para Carlos Schmitt, isto é uma enormidade, como é que juízes, que nem sequer são eleitos, podem controlar uma Constituição que é eleita e é, portanto, criada através do povo soberano por eleições. Não faz sentido nenhum. Quem defende a Constituição, quem pode defender a Constituição, é o soberano. E, portanto, quem pode defender, também pode suspender. É a tese do Carlos Schmitt. Portanto, essa é uma tese política e é curiosa. Se nós analisarmos isto, vocês vão ver que, realmente, quem é que vai vibrar nesta segunda fase, que é o segundo elemento da minha palestra, o neoclonalismo do pós-guerra. Obviamente que é Kelsen. Por todo lado, nós temos Judicial Review, por todo lado, temos Tribunais Constitucionais. É um modelo. Mas o subtexto da vitória do Kelsen é a vitória do Carlos Schmitt. É, criadamente, estado de sucessão, como eu disse, suspensões constitucionais, como estamos a assistir na Europa, com o silêncio dos Tribunais Constitucionais. É o soberano que continua a dominar até onde é que é possível defender a Constituição. Apesar de estarem lá os Tribunais Constitucionais, ou Tribunais com funções constitucionais, dependendo dos países. E isto, dizem alguns, porquê? Bem, é que o Kelsen é muito curioso de analisar este debate, porque o Kelsen defendia, obviamente, que têm que ser os juízes a defender a Constituição e a controlar a constitucionalidade das leis. Mas depois dizia uma coisa que se esquece completamente nas Constituições deste segundo período. É que para isto funcionar é preciso que a Constituição não tenha cláusulas vagas. A Constituição tem que ser muito precisa. Tem que ter termos muito precisos. Tem que ter normas muito precisas. Que é para os juízes não terem uma grande capacidade de interpretação. Estão a ver? O próprio Kelsen era ambíguo ou deixar aos juízes um poder muito grande. Eles têm poder, mas é melhor que as normas. Não seja bem. O que vai acontecer com o neoconstitucionalismo é que ele é todo cheio de uma parte programática, cláusulas vagas e muito, como vamos ver daqui a um bocadinho, estão vaguíssimas. Como é que os pobres juízes podem depois dar sentido a essas cláusulas vagas? Vai ser outra questão fundamental. Ora bem, hoje, terceira parte, a quarta parte, é um constitucionalismo transformador. Quais são os grandes problemas deste neoconstitucionalismo? Não posso entrar em muito detalhe de como é que ele se construiu, mas é um constitucionalismo que está, obviamente, numa crise extraordinária, porque onde ele se realizou de alguma maneira com mais profundidade vem na Europa e aqui vemos a crise, mostra como este modelo está todo em ebulição com uma grande turbulência e, provavelmente, na sua fase final. Não sabemos? Há aqui um campo de incerteza extremamente forte. Para onde é que isto vai? mas há uma coisa que nós podemos já ter a analisar e é para isso que eu vos quero chamar a atenção. O grande problema, porque está a passar o constitucionalismo contemporâneo, isto vai-se aplicar à quarta fase, à quarto elemento, mas digo já, é uma contradição entre um constitucionalismo nacional e um constitucionalismo global que, entretanto, emergiu de carácter económico. Nós temos hoje um constitucionalismo global que é construído pela Organização Mundial de Comércio, pelo Banco Mundial, pelo Fundo Monetário Internacional, que tem as suas normas, tem as suas condicionalidades, tem as suas regras, tem os seus planos de austeridade, tem as suas condições de financiamento, e elas são impostas ao Estado de uma forma que tem uma primazia sobre a própria Constituição. Há países a quem é pedido muda a Constituição passando por ar, vejam a Espanha, muda a Constituição. E eles, num lapso de tempo muito curto, mudam a Constituição. Foi o povo que exigiu? Não. Foram as agências internacionais da Troika que exigiram à Espanha inscrever o déficit e o limito do déficit da Constituição. Ou seja, há um constitucionalismo global que é muito antagonístico do constitucionalismo, sobretudo do neoconstitucionalismo, que é do ar social-democrático no sentido original, isto é, é o Estado social da direita, é o Estado de providência, como também se lhe chama, ou o Estado de bem-estar, o constitucionalismo global e económico é totalmente contra isto. E ele tem a primacia sobre as Constituições. Este é o ponto em que nós nos encontramos. E é aqui que pode ver que se cria a grande contradição entre a democracia e a Constituição. Porque se a Constituição Nacional não se defende do constitucionalismo global, não há uma democracia global. As democracias são a nível nacional. Portanto, nós não temos uma democracia a nível global que possa sustentar ou contradizer este constitucionalismo global. Portanto, necessariamente, se a democracia é nacional e é centro no modelo constitucional nacional, a democracia vai ter uma potencialidade desestabilizadora. As pessoas para recorrer aos direitos democráticos vão desestabilizar este sistema, vão resistir contra o sistema. e, portanto, a democracia pode ser, ao mesmo tempo que está a ser desestabilizada, porque, obviamente, o quadro constitucional em que ela assenta está a ser minado pelo constitucionalismo global, ela pode ser também desestabilizadora. E aqui temos as duas alternativas de que eu falava numa aula anterior. Ou esta desestabilização se dá pela via das instituições, ou esta desestabilização tem que ser extra-institucional. E o jogo está em países que procuram, sobretudo, a institucionalidade, mas para isso sacrificam muito a desestabilização, no caso de Portugal. países que vão para uma fronteira entre o institucional e o extra-institucional e são mais estabilizadores, no caso da Grécia. Portanto, diferentes estilos de responder a esta crise. Mas, no fundo, a mesma tensão entre uma potencialidade desestabilizadora da democracia perante esta constitucionalidade global que se impõe ao constitucionalismo nacional. E é aqui que entro na quarta e na parte final da minha aula é que, entretanto, já nesta década surgem formas de constitucionalismo que procuram responder a esta questão que nós vimos agora. Procuram fazer com que os Estados de uma assentada vençam os dois grandes obstáculos que foram criados a uma maior inclusão de uma sociedade mais justa mais equilibrada. Primeiro foi a herança comunial. que vai obviamente pelo Estado Nacional que vai enredar as taras do Estado colonial e a armadura constitucional. E por outro lado o constitucionalismo global. E é na conjuntura destes dois destas duas lutas contra estas duas heranças uma mais do passado outra do presente que vão começar a emerger aquilo que a gente tem designado como constitucionalismo transformador. Que é um constitucionalismo de outro tipo que está este livro o meu que vocês podem ler na Biblioteca do César de Fundação do Estado não está ainda disponível em português mas está disponível em vários países da América Latina e Espanhol é exatamente uma análise uma primeira análise deste constitucionalismo transformador na Bolívia e no Equador. É um constitucionalismo de tipo diferente. Eu penso que há aqui elementos de ruptura não quer dizer que não haja continuidade. A grande continuidade é isto é uma forma constitucional é ainda uma constituição que está no caso. Mas tem momentos de ruptura muito fortes. O primeiro momento de ruptura é a sua própria genealogia. Como é que surge este constitucionalismo? Este constitucionalismo não vem das elites políticas. Não vem dos professores de direito que vão de país em país escrevendo as constituições pagos normalmente a peso da vida para escrever uma constituição. E aliás se faz muito rapidamente como sabe que há muitos modelos que se podem tirar da Wikipédia. Não é assim tão difícil. Mas são pagos riricamente porque é o nome que conta obviamente. Estes modelos constitucionais este constitucionalismo transformador vem das lutas sociais. E são projetos constitucionais que vêm desde baixo. Que vêm dos povos das organizações e dos movimentos que estiveram mais suprimidos que estiveram mais marginalizados que estiveram mais invisibilizados. Tem configurações diferentes uma configuração muito interessante é da própria constituição da África do Sul. porque é uma constituição que tem atrás de si um partido que é uma emenação de um movimento social um movimento contra o apartheid e que vai levar a uma outra nova constituição e é uma constituição que é transformadora de alguma maneira mas que não tem na sua estrutura a ruptura que outros vão ter no caso da Bolívia e do Equador com a parte colonial do Estado com a herança colonial da forma do Estado constitucional e portanto a primeira ideia que temos que ver na ruptura é que são movimentos constitucionais são reivindicações constitucionais que vêm dos povos dos povos marginalizados excluídos dominados coliados e isto é outra lógica é um constitucionalismo só alterno se quiser e este constitucionalismo vai ter se eu vos ler algumas das normas das constituições do Equador e da Bolívia e desver como isto realmente é logo uma transgressão da ordem jurídica ou constitucional de todo o constitucionalismo moderno não é o constitucionalismo ou o constitucionalismo liberado ou o Estado de Previdência o artigo 3 da Constituição da Bolívia a nação boliviana está conformada por a totalidade das bolivianas e dos bolivianos esta distinção nunca poderia aparecer na Constituição a reivindicação feminista obviamente está aqui as nações e os povos indígenas originários camponesas e as comunidades interculturais e afro-bolivianas que em conjunto constituem o povo boliviano isto não é possível uma constituição do constitucionalismo moderno ou do neoconstitucionalismo porque para eles há fundamentalmente indivíduos não há povos não há nações indivíduos que são todos os que pertencem àquele país portanto é o que nós consideramos a nação cívica é a nação de pertencer àquele país não é a nação de pertencer a uma etnia a um grupo cultural porque isso é por assim dizer proibido agora vamos ver como outras designações são grandes alguns artigos são realmente grandes eu não quero começar aqui mas que vem logo aqui a unidade aquele sistema digamos que eu disse unitário de medidas aqui está subvertido a medida da constituição do Equador e da Bolívia são indivíduos e são povos e são comunidades e são nações isto baralha um pouco o sistema obviamente baralha um pouco não baralha muito depois vejam o artigo 275 da constituição do Equador o regime de desenvolvimento e o conjunto é o conjunto organizado sustentável e dinâmico dos sistemas económicos políticos socioculturais e ambientais que garantem a realização do viver bem do bem a viver é o suma causa que já me ouviram falar o Estado planificará o desenvolvimento do país para garantir o exercício dos direitos em consequência em consumo destes objetivos do suma causa uma palavra em queixo dentro de uma constituição moderna isto é outra coisa que é uma novidade não só porque é um conceito que não se pode exprimir numa língua colonial tem que se usar a palavra Ketschwa para dizer exatamente o que é que se quer com isto nenhum constitucionalismo ia fazer uma coisa desta moderno e é sempre tradicional como nós o conhecemos e por outro lado vai dizer que ele é que vai orientar ou seja não vai ser isto vai ter consequências porque obviamente é uma maneira que tem a ver com as cosmovisões indígenas que estão inseridas na constituição de imediato tu crias um híbrido porquê? porque é uma constituição moderna que adota uma visão indígena mas obviamente que a visão indígena ao entrar na constituição também se muda estão a ver? e começamos a ver híbridos interculturais aqui dentro e isso é uma novidade destes sistemas constitucionais e é por isso que eles depois têm que ser muito plurais nas suas formas de organizar o Estado totalmente contra aquelas monoculturas de que eu vos falei do Estado da educação das forças armadas do direito etc dos Estados que é que vão reivindicar autonomias de autodeterminação por exemplo dos povos indígenas locais que são formas também de independência subnacional mas de uma grande autonomia vão reivindicar que haja representantes nos congressos eleitos segundo os usos e costumes daqueles povos e não provoca o individual vão reivindicar que por exemplo como diz a Constituição no outro lugar que as formas de organização a economia plural isto é Bolívia 206 na economia plural está constituída pelas formas de organização económica comunitária estatal privada e social cooperativa ou seja são estas formas todas de organização numa Constituição eurocétrica só está a privada e a estatal no máximo nós não conhecemos outro tipo de propriedade a propriedade pública do Estado ou então a privada são os grandes modelos aqui aparece a comunitária e a social cooperativa e se vamos ver as formas de propriedade estão exatamente também aqui todas elas também contempladas e se eu vos der da Constituição do Equador a célula do artigo 71 o que é que ele diz? a natureza ou a Pachamama tem que pôr Pachamama porque não é bem a natureza dos ocidentais onde se reproduz e realiza a vida tem o direito a que se respeite integralmente a sua existência a sua manutenção a sua regeneração e os seus ciclos vitais estrutura funções e processo evolutivo era aquilo que eu vos dizia antes numa outra natureza com direitos que é isto isto é uma aberração do ponto de vista do constitucionalismo moderno no eurocêntrico portanto o constitucionalismo transformador é um constitucionalismo e aqui temos que ter muito cuidado com a palavra transformador e é aqui esta forma que nós estamos trazendo os limites e a condicionalidade das minhas perguntas é que aqui é que a gente vê pode o constitucionalismo ser transformador ora bem as condições é esta o constitucionalismo só é transformador se os povos se organizam politicamente para que ele o seja a constituição por si é entrega aos juízes e autoridades do Estado não será transformadora se não houver uma força de mobilização política forte que faça cumprir a constituição ou seja não é possível aqui apoiarmos exclusivamente no tribunal constitucional para termos a constituição defendida vejam que façam a relação com o meu capítulo sobre o Estado o povo de direitos é emancipatório o que é que eu digo a mobilização jurídica só é emancipatória se existir a par com a mobilização política mobilização jurídica nunca separada a mobilização política e aqui é a mesma coisa e o que é que nós estamos a assistir por exemplo nestes dois países a um processo que eu diria quase radical de desconstitucionalização estas constituições que nós estamos a estudar que nós estamos até a celebrar que estamos a fazer os nossos estudos sobre elas são constituições que estão a ser sistematicamente desrespeitadas no terreno no terreno na prática ou seja a discrepância agora se era assim agora é assim porquê? porque a constituição veio consagrar outras cosmovisões e deus outras formas não eurocétricas e a prática do Estado é fundamentalmente eurocétrica e não tem na cabeça outra maneira de pensar os líderes políticos mesmo que se dizem plurinacionais que é uma das grandes transformações a esta é que o Estado deixa de ser nacional para ser plurinacional que é o que diz a Constituição da Bolívia há nações é unitário não é federal é unitário mas é plurinacional o caso do Equador muito claramente assim o problema todo é que eles não são capazes de pensar plurinacionalmente sejam de esquerda ou de direita pensam nacionalmente um país um Estado uma nação e acabou o modelo eurocétrico está de tal maneira dentro que é muito difícil e por isso é que eu digo só uma mobilização política externa daqueles mesmos que levaram como foi o caso da política da Bolívia ao pacto de unidade e todas as mobilizações dos anos 90 dos povos indígenas no Equador que levou aliás à criação de um partido o Pachacuti durante algum tempo um grande partido digamos de transformação social mas talvez não são esses movimentos que podem alimentar esta transformação porque se não houvesse alimentos estes elementos então nós estamos num momento pós-Kelson e pós-Karlschmidt estamos realmente perante uma configuração política onde é muito difícil neste momento na Equador e na Bolívia e noutros países eu diria o mesmo do que está a acontecer com a Constituição da Índia que é uma Constituição muito progressista também embora não deste tipo e na Constituição da África do Sul é que não são só os modelos eurocêntricos que estão a ser obstáculo é o Constitucionalismo global das multinacionais e das grandes agências internacionais esse é que é o grande Constitucionalismo novo e como vamos ver na próxima daqui a 15 dias estarei na Rio Mais Vento e estou a ver os documentos o que é que aconteceu nestes 20 anos realmente as multinacionais conseguiram pôr o seu Constitucionalismo dentro de cada Constituição dos países ou normalmente abaixo da Constituição isto é onde enquanto a lei ordinária e encontramos em vários países as mesmas cláusulas hoje para tornar que a luta ambiental ou defesa ambiental seja mais difícil que a proteção das águas limpas seja mais difícil que as concessões sejam dadas mais rapidamente que a consulta prévia aos povos indígenas seja uma farsa que os prazos para o pacto ambiental sejam muito rápidos porque é para não haver muita transformação ou seja o Constitucionalismo global está a minar o Constitucionalismo eurocêntrico e o Constitucionalismo mesmo que tentou sair do eurocentrismo e o resultado é um processo massivo de desconstitucionalização no mundo hoje é esta a situação que a gente se encontra espero que na próxima aula seja um bocadinho mais animador ao falar da democracia dos direitos humanos pois aqui terminamos agradeço ebola 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 لا ebola